Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Ratsy e bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós selecionamos apenas 20 jogos de mundo aberto que estão disponíveis no catálogo de assinatura da Playstation Plus Extra. Nós trouxemos aqui uma série de vídeos sobre jogos e categorias da Playstation Plus Extra e faltou aí os joguitos de mundo aberto. Então nós vamos falar sobre eles aqui. Então, sem mais delongas, deixa aquele seu like para ajudar porque dá bastante trabalho, um videozinho, bastante jogo. Se inscreve no canal também, muita gente vê vários vídeos aqui e não é inscrito. E vem comigo para o vídeo, vambora. O primeiro aqui para abrirmos a nossa lista nós temos o Kingdom of Amaloo Re Reconin. Esse jogo, ele é um jogo de mundo aberto, de RPG medieval. Um jogo que ficou bem esquecido na sua época pelo fato de que ele foi lançado junto com Skyrim. Mas é sim, um jogo muito legal. Tem um combate muito divertido, bem mais ali polido para a época que o combate de Skyrim. Claro que o Skyrim ainda tem umas coisas que fazem um pouco melhor que esse. Mas é um jogo de RPG que vale muito a pena para você que gosta de jogos de mundo aberto com essa temática medieval. Tá? Várias classes, arminhas, combos de personagem. É um joguinho bem divertido e bem completinho. Temos aqui o Fade to Silence, que é um jogo que a gente trouxe aqui nos melhores jogos Souls. E de fato ele é um jogo Souls, mas que ele mescla o mundo aberto, mecânicas de sobrevivência e mecânicas de gerenciamento de assentamento. Onde aqui você vai explorar o mapa, né? Você vai coletar recursos, você vai derrotar inimigos num combate Souls-like. E ao mesmo tempo que você coleta esse recurso, você pode trazer pessoas para o seu acampamento, colocar construções no seu acampamento. E consequentemente você ir progredindo no jogo e descobrindo mais coisas ali sobre o que está acontecendo, sobre esse local ali um tanto inóspito. E aí você vai descobrindo um pouco mais sobre esse jogo. É um jogo bem interessante, ele mescla vários estilinhos aí e pode ser um jogo que te prenda bastante também. Em seguida nós temos um jogo que a gente já comentou aqui, que é o Gravity Rush 1 e 2. Esse jogo, além de ser muito divertido, ele sim é um jogo de mundo aberto, onde você pode voar pela cidade inteira. Isso porque a sua personagem controla a gravidade e você usa essa gravidade pra você voar e viajar pelo cenário e da cidade ali, o mundo aberto da cidade do jogo. O que é bem divertido, fora que toda essa mecânica de gravidade, etc, é usada na solução de alguns puzzles e de combate também. Então é um jogo que eu sempre recomendo nos vídeos quando dá aqui na Playstation Plus, porque é muito legal e é pouco falado. Nós temos aqui um bem conhecido, mas eu preciso relembrar pra vocês que o Red Dead Redemption 2, que é um jogaço incrível de mundo aberto, vai sair do catálogo no dia 20 de setembro. Então você tem um pouquinho mais de um mês aí pra você jogar esse jogo. E é um jogo grande, massivo, então eu recomendo, se você quiser, já começar a jogar, ou começar a jogar pelo menos umas 3 semanas antes, se você tiver um tempo tranquilo de jogo. O Red Dead Redemption 2 é um jogo absurdamente incrível, não tem o que falar, NPCs com rotina, cheio de detalhes, cheio de mecânicas, uma história maravilhosa. É um título incrível. Dá pra dizer que é o melhor título praticamente aqui dessa lista, então vale muito a pena o seu teste. Outro aqui nós temos o Alter Wilds, que não é só de mundo aberto, como ele é de um sistema solar aberto. Não existe isso aqui, eu inventei agora, mas enfim. O Alter Wilds é um jogo onde você explora o seu sistema solar e quando a sua estrela vai e explode, o jogo reseta e você tem que explorar de novo. Então ele tem essa mecânica roguelike, vários planetas, vários ambientes, vários planetas muito criativos que foram feitos aqui pelos criadores, planetas que dão uma sensação de medo absurda, por causa da gravidade, você se sente meio desnorteado. É um negócio muito bizarro. É um jogo muito legal ali. Eu não curto muito a progressão dele, mas em geral, só pra você sentar e dar aquela jogada, uma explorada, é muito bom. Nós temos aqui os jogos da série do Batman, e aqui especificamente o Batman Arkham Knight, que é o último título do Batmanzão, brabíssimo. Jogo de, obviamente, mundo aberto, depois do Arkham City, todos os Batmans foram de mundo aberto. Esse aqui não é exceção aqui, além de a gente explorar, planar com o Batman, jogar com outros personagens também, a gente usa, teve a adição ali do Batmóvel nos combates, que você usa bem mais, tá? Então, também um jogão de mundo aberto do Batman, naquele ritmo, muito bom também, uma das minhas franquias favoritas, inclusive. Nós temos o Infamous Second Son, que é um jogo de mundo aberto, onde aqui você controla um personagem com poderes, e você usa esses poderes, né? Seja pra você derrotar os inimigos, seja pra você andar pela cidade de forma muito harmônica. Então, é um jogo muito divertido pra você explorar e ficar brincando com seus poderes, como também é um jogo por si só interessante, tá? Seja no seu combate ali, na sua gameplay, em exploração e etc. Tá? É um dos títulos lá do comecinho do Playstation 4, e é um mundo aberto muito legal. Nós temos aqui um que muita gente esquece que ele é mundo aberto, eu não sei por que isso acontece. Talvez é porque ele seja plataforma, né? O Terraria é um jogo de mundo aberto, de exploração e sobrevivência. É um jogo muito legal, e que você vai passar dezenas de horas aí, dias, meses e anos jogando isso aqui. Porque é um jogo que tem muita coisa pra fazer, né? Você, tipo, a galera chama ele, a grosso modo, de um Minecraft plataforma. Mas ele é muito mais que isso, porque ele tem muito mais elementos de combate de inimigos, chefes, do que só sobrevivência, que é um foco maior um pouco no Minecraft. Não que o Minecraft não tenha chefes, mas enfim, vocês entenderam, né? É um jogo muito divertido, com muitas coisas pra fazer, explorar e descobrir. E que vale muito a pena, se você nunca jogou Terraria, pelo amor de Deus. Dá um teste aí. Nós temos aqui o Saints Row the Third. Um jogo que é muito inspirado no GTA, porém com aquela pitada... Ou várias pitadas de zoeira. Porque é um jogo muito zoeiro aqui. Nesse jogo, você vai ali, né? Explorar a cidade numa mecânica de mundo aberto. Mas tudo é exatamente exagerado, absurdo demais. A forma de você entrar no carro, de você chutar as pessoas que estão passando por ali. É fenomenal. Fora os itens, customizações que o Saints Row tem. E o The Third, pra mim, é o melhor Saints Row até hoje. Tem o 4 também no catálogo, tá? Então vale a pena você testar os outros se você quiser. Mas se você nunca jogou um, comece pelo The Third, que ele é muito da hora. Nós temos aqui o Final Fantasy XV. Que é ali o título de Final Fantasy realmente de mundo aberto, né? Onde você tem a sua páreo, seus personagens, sua boyband. E você pode andar de carro pelo mundo, parar, explorar. É um mapa totalmente aberto mesmo. É um combate ativo. Embora eu ache o combate desse jogo tão bagunçado. Mas é um título legal de Final Fantasy. Não é ruim. Dá pra você jogar se você nunca jogou nenhum Final Fantasy. Como todo Final Fantasy. Relaxa e vai. Porque é um jogo bem legalzinho também. Ali nos moldes de JRPG. Com ambientação. Tudo muito bonitinho. É um jogo bem feito, vai. Embora tenha pessoas que não gostem tanto dele. Nós temos o incrível Fallout 4. Que pra mim é um jogão também. É um jogo que se passa no futuro pós-apocalíptico. Depois que aconteceu ali, né? Umas bombichas na sessão da tarde. E aí você tá em busca, né? Você foi criogenado. Você tá em busca pelo seu filho que foi congelado junto com você. Só que você não sabe onde ele foi parar. E nesse mundo você vai conhecer diversas facções, personagens, locais pra explorar, etc. Você vai escolher a facção que você quer se aliar. E consequentemente isso vai te dar outras consequências. É um Falloutzão massivo RPG completo da Bethesda aí. Que muitos devem conhecer. E vale muito a pena. Nós temos aqui os Far Cry 3 e 4. São ótimos Far Cry. O 3 é o maior vilão do Far Cry. O melhor, não tem como. E o 4 pra cá também é muito bom. São jogos bem legais de jogar e explorar. E que pra mim o 3 e o 4 são ótimos jogos. Depois pra mim o Far Cry foi perdendo um pouco a graça. Mas o 3 e o 4 estão ali em cima, sabe? Shadow of the Colossus. É um jogo classicíssimo do Playstation 2. Se você nunca jogou, cara. Pelo amor de Deus, né? É um jogaço. É um jogo basicamente de enfrentar chefes. Só que os chefes são muito interessantes. Porque todo chefe tem uma forma diferente de você abordar uma estratégia. De você escalar e derrotá-lo. É lindo. Esse jogo é maravilhoso. Não tem muita palavra não. Mas é mundão aberto. Você vai e coloca ali. Ele mostra a direção. Vale muito a pena o teste desse jogaço também. Temos aqui o Days Gone. Que alguns gostam. Outros não gostam. Mas entra na categoria perfeitamente de mundo aberto. É óbvio, né? Um jogo aqui de zumbis. E que foca bastante naquelas hordas massivas de zumbi. Tá? Ao mesmo tempo que você explora. Descobre um pouco da história. Das coisas que estão acontecendo. Você é um motoqueiro, né? Você usa a moto pra locomoção. Ao mesmo tempo que você destrói e derrota zumbi. Um monte de bicho bizonho ali na tela. Massivamente muitos bichos. Então é um jogo legal de mundo aberto aí. Temos o Horizon Zero Dawn. Também dispensa comentários. Um jogo de mundo aberto. Exploração. Onde você usa a mecânica de stealth. Combate pra lutar contra os dinorobôs ali. Os bichos. A maioria dos bichos são robóticos. E conforme você vai avançando na história. Você vai chegando em novas áreas do mapa. Essas criaturas vão mudando. Tem criaturas épicas. Tem customização ali do seu arco. Das suas armas. De habilidades. Um joguinho nessa mecânica. Muito legal também. E óbvio que acho que muita gente já ouviu falar. Desse jogo aqui. Não é possível. Temos os Assassin's Creed tá. Não vou falar um específico. Tem tipo o Valhalla. Que vocês vão ver de fundo aí. Mas tem outros Assassin's Creed que... Tipo Black Flag que é maravilhoso. Que são jogos de mundo aberto também. E que vale o teste tá. A maioria dos Assassin's Creed aí já são de mundo aberto. Então todos já são de mundo aberto. Então você vai poder jogá-los aí. Tranquilamente. Escolhe qual que você quer. O melhor pra mim é o Black Flag. Falo mesmo. Mas tem que fazer. Temos o Ghost of Tsushima. Também né. O jogo de Samurai aí do mundo aberto. Com um combate muito legal. Meio cinemáticazão ali. Meio estilão. Aquele filme de Samurai brabo. Tá. O combate dele é muito legal. A história é muito boa. A exploração. A mecânica de você usar ali o Stealth. Ou você ter toda essa questão né. De você usar o poder do Samurai. Ou você ir no Stealthzão. E você virar o fantasma de Tsushima. É um jogo muito absurdo. Nós temos aqui o jogo divisor. De público. Que é o Death Stranding. O Death Stranding é um jogaço. Na minha opinião. Eu curto muito a história dele. Mas eu entendo as pessoas que acham que ele tem um ritmo lento. Se você nunca jogou. Se prepare. Que talvez você vá sentir. Esse ritmo lento do Death Stranding. Tá. Tem alguns momentos que você fala. Putz cara. Dá pra cortar essa parte aqui. Sabe. Pra deixar o jogo um pouco menor. Porque tem uma parte muito massiva. É um jogo onde você vai andar muitas vezes. Entregando coisas. E ao mesmo tempo. Se desviando das criaturas. E dos perigos que rondam esse mundo aí. Numa história bizonha. Que você quer descobrir um pouco mais aí. Feito pelo Titio Kojima. Tá. É um jogo que você ou ama ou odeia. Não tem. Acho que não existe meio termo nisso aqui. Mas. Eu curto. É um jogo da hora de mundo aberto. E nós temos aqui também. O Spider-Man. E o Spider-Man Miles Morales. Tá. São. Jogos do Spider-Man aí. Também. Muito interessante. Tá. Onde você tem um free roam. Você pode andar. Tranquilamente pela cidade ali. Balançando na teia. Estilão Spider-Man. Na alegria de viver. É gostoso por si. Junto com Gravity Rush. Tem dois jogos. E Batman. São três jogos ali. Que são muito gostosos. Só de você andar. Explorar o mapa aberto. É muito da hora. Pela forma de locomoção. Tá. Então. Eu acho muito interessante. O Infamous também é um pouco assim. Mas. Esses três são melhores. E aqui a gente vai contar a história do Homem-Aranha. O Miles Morales. É a do Miles Morales. Ambos possuem jogatinas. Gameplay muito boa. Muito gostosa de jogar. E uma exploração muito. Muito boa também. É um joguinho muito da hora. E por último. Nós temos o Mafia 2 Definitive Edition. Estão recomendo muito mais o Mafia 2 do que o 3. O 3 é mais fraco. O 2 é mais interessante. Você tem a história do seu personagem. Que vai ali. Né. Conhecendo o pessoal da Máfia. Você vai subindo. Né. Você vai conhecendo umas personagens. Você é preso. Aí você sai. É um jogo bom. Mundo abertinho. Ali né. O mundo aberto dele não é absurdamente incrível. Mas a história ali. Os personagens por trás. É muito interessante. Então. É recomendadíssimo aqui. Tá. O Mafia Definitive Edition. E. 20 joguinhos de mundo aberto aí. Pra você escolher. Vai. Fala. Fala. Vale o likezinho aí. Não vai? Então deixa aquele likezão. Pra ajudar a nós. E eu fico por aqui. Meus queridos. Um grande beijo. Grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no Popovies. E tchau. Tchau.